No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas para juntos criarmos a Farmácia Popular. Em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. Com a presidenta Dilma, estamos avançando ainda mais, fazendo do Brasil um país rico e sem pobreza. Como ministro da Saúde do governo da presidenta Dilma, lançamos o programa Saúde Não Tem Preço. Medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, que você pode retirar de graça numa das farmácias do Aqui Tem Farmácia Popular. Por isso, apoiamos Alexandre Cardoso, prefeito, para colocar Duque de Caxias em sintonia com o Brasil.